Bem-vindos ao J. Martins Magazine. Hoje, vamos explorar uma inovação tecnológica fascinante, os óculos Orion da Meta. Os Orion são óculos de realidade aumentada que projetam imagens holográficas no nosso campo de visão, prometendo uma experiência mais imersiva que smartphones. Como toda inovação, os Orion enfrentam desafios em conforto, duração da bateria, privacidade e segurança dos dados. A Meta precisa superar obstáculos em usabilidade, aspectos fisiológicos, fatores operacionais e psicológicos para o sucesso dos Orion. A Meta planeja criar um ecossistema digital completo, incluindo aplicações para educação, trabalho remoto e colaboração, integrado com inteligência artificial. Será que o Orion se tornará tão essencial quanto nossos smartphones? O tempo dirá se essa inovação revolucionará nossa interação com a tecnologia. E é isso por hoje, pessoal. Obrigado por acompanhar em mais um episódio do J.M. Artes Magazine. Até a próxima!